Olá senhores, é o seguinte, o nosso patrocinador Zoran Bellic quer entrar, é o magnato do mundo dos esportes, ele quer entrar no ramo do motocross pessoal E pra isso ele contratou a gente para roubar motos da Sprank, motos patrocinadas da Sprank Pra ver qual que é o segredo dessas motos aí, se elas são muito melhores das que ele quer colocar no campeonato Nós temos uma equipe aí de 4 integrantes, porém também temos outro patrocinador que também quer essas motos da Sprank para montar a própria equipe dele Então o objetivo aqui é simples, a gente tem que roubar 7 motos Sanchez da Sprank e entregar pro nosso patrocinador Zoran Bellic pessoal Simbora então, vamos rasgar e onde é que tá aí essa moto, mano, deixa eu colocar algum radar aqui, deixa eu ver, Sprank Extreme Sanchez, demorou Ahn, tá ali, puto, o melhor caminho era aquele ali de cima, mas demorou, vamos por esse aqui de baixo mesmo É o seguinte, a gente tá com pouquíssimas armas, pra ser mais exato, a gente começa somente com a micro SMG e tem algumas pela montanha também perdidas Então simbora, molecada, a parada vai ficar louca agora, vai rolar tiro pra todo lado, é todo mundo tentando roubar as motinhas e depois fazer um motocross insano pela montanha Olha a galera ali, toda louca, a galera fazendo o camping e a gente causando, olha que louco, velho Muito louco, né, bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, então agora, né, vamos falar normalmente Qual que é a parada aqui, jovens, é uma missão, é um mapa com mods aí de missão, né, e aí as mapas de missão são assim Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram jogar, eu obviamente que eu brinquei um pouquinho aí, né, interpretei a missão Tem todo esse textinho na hora que você vai fazer ali a missão, né, eita porra, caguei, 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 caguei Voltei, beleza, ferrou, tinha outro cara ali, ai, a moto que eu quero é aquela ali, mano Ai, o cara tá ali com a moto, eu preciso matar ele, ai meu Deus do céu, bati É um dos, é um dos caras da Sprank, né, ele tá guardando a moto, nossa, que inferno que tá isso aqui, mano Vamos lá, gente, vamos matar o cara, o cara, aí boa, pegou, pegou, ali ó, já era, tchau Cadê a moto, rouba a moto, rouba a moto, rouba a Sprank, boa garoto Tem outro Sprank ali, ó, vamos pegar ela Ih, ali ó Demorou, peguei mais um cara ali, bora Entregar mais uma moto Caraca, comecei a levar tiro ali, nem sei da onde, mano, vamos caprichar aqui no motocross Mano, que da hora, velho, essa missão, caralho, é muito radical, velho Mas ele engana, então vamos usar a estratégia do enganar, ela parece ser uma Sprank Então eu posso usar ela pra... Epa, o que aconteceu ali? Perdemos uma moto Cadê? Ah, tá, o cara tinha caído Beleza Cara, que legal, né, velho? Então vamos usar essa aqui pra enganar, que nem eu fui enganado, a gente vai enganar alguém agora Simbora Eita porra! Que isso, rapaz Que agressivo Não, sai, eu vou subir na minha, caralho, como assim? Beleza, então, já entregamos a primeira Caralho, a gente já fez três pontos Por que que todo mundo mina em mim, velho? Caraca! Sai, parceiro, vou na minha Vamos lá, vai, tem mais motos Sprank pra pegar, assim, bora Tentar subir por aqui, ó, porque tem uma trilha que parece... Não, mas eu não vou conseguir chegar na trilha ali de cima Ou vou Ó, vou ou não, não dá, não Dá não, vambora, vai, vamos pelo caminho normal mesmo Pior que agora eu tô sem vida, pessoal Fudeu, velho, que merda Bom, vamos lá, pessoal, simbora Vamos tentar pegar mais uma motos Sprank aí E agilizar esse processo, já, vem Ai, caraca! Aquela curva ali é muito chata, mano Eita porra, tem um cara vindo ali, ó Cadê? Peraí Peraí Cadê a munição? Pega a arma, filha da puta! Ah, mano, que raiva, velho Por que que ele bugou na hora de pegar a arma? Que ódio O cara me atropelou, mano Me matou na base do atropelamento Cacete, viu? Vai, vambora Vamos pegar a próxima Será que ele também vai tentar pegar a minha Sprank ali? A moto que eu deixei? Talvez o meu plano tenha dado certo, hein, jovens Talvez o cara tenha tentado pegar ali a... A minha moto Cadê o brother? Opa, vem cá, migom Peraí, peraí, peraí Ah, é mentira isso, mano O cara me matou duas vezes, velho Como eu sou ruim Meu Deus Bom, parte boa Estou distraindo um adversário Ah, mas ele tá no caminho, velho Que filha da mãe Que filha da mãe Eu preciso muito matar Ai, cara Eu me acidentei aqui na metade do caminho Eu preciso muito atrapalhar esse cara Eu preciso matar esse cara Ele tá no caminho Meus brothers vão trazer a moto Ele vai matar o pessoal no meio do caminho ali, mano Quem tá mais com moto? Tá, os adversários entregaram uma moto A gente tem... Eita, porra Boa, garoto Já passou um com a Sprank ali, ó Eita, olha que louco, velho O cara voando ali, mano Morreu Morreu Beleza Simbora Vamos tentar pegar mais uma moto, velho Se eu conseguir chegar até o final dessa trilha aqui E pegar a moto lá na frente Demorou Talvez a gente consiga até ganhar, hein, mano Caraca É muito legal essas missões, né, velho Que fica mó loucura Mas esses mapas aqui são muito bons Eu espero que vocês gostem, pessoal Lembrando Se vocês quiserem que eu traga mais missões nesse estilo Deixa aí nos comentários, beleza Eu acho que isso aqui é bem GTA, né Isso que eu gosto Tipo, mano, é roubar moto É roubar carro É matar todo mundo É NPC É player Eu acho que fica muito louco Mas, obviamente, que vai do feedback de vocês Eu acho legal a gente, às vezes, mudar, né Sair um pouquinho daquele padrãozão Corrida, loops, etc E, às vezes, brincar um pouquinho Eu, particularmente, faço isso pra me divertir também, né Porque eu acho irado essas missões, velho Olha Demorou Vamos embora pra pegar ali Ah, não Eu perdi o controle da moto de novo, mano Caraca Ô, sério Eu sou muito burro, malandro Sem maldade Eu sou muito burro E agora? Ai, meu Deus Eu não consigo chegar lá Tá de brincadeira comigo, parceiro Tá de brincadeira Tentar dar a volta, né, mano Caralho Só dá aí eu escalando a montanha de cueca, parceiro Que merda, meu Eu não vou conseguir chegar lá Fodeu 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 Ai, cheguei aqui, ó A estrada tá aqui, viado Vai Não para, não Vai, Patifinho Vai Boa, garoto E ali, ó Ó o pau comendo ali, ó O brother já roubou a Sanchez Mas é possível que ele caia Vamos ver Ali, 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 ó Boa, garoto Auxiliamos Muito bom Muito bom É assim que tem que ser Cadê o cara com a porra da Sanchez? Caralho A poça de sangue ali, moleque Ó, o maluco tá entregando mais uma Eita, porra Tive que atropelar o cara, velho Tava com uma arma apontando pra mim Você tá, é louco que eu vou deixar aquele cara ali Ali, ali, ali Ai, filha da puta O cara me matou, mano Ainda bem que tem mais amigos ali Caraca Vamos lá Vamos, vamos Vamos a milhão ali Tentar ajudar o pessoal ali A buscar aquela moto, pessoal Caraca, velho Que mapa da hora Puta merda Beleza Tem um mano já passando ali Com uma moto da Sprank Em teoria a gente vai lotar, né Vai acabar o objetivo já Vai pegar todas as motos Eu não sei Acho que Acabou? Ganhamos? Ah, moleque Que da hora, velho Bom, pessoal Espero que tenham gostado dessa missão Então, como eu falei Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo Deixem aí nos comentários E eu fiz 5.600 de dinheiro Tá bom Meu time praticamente ganhou sozinho Liga no mapa Daí na descrição E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Tchau